Eu não consegui me adequar na iniciativa privada, isso me frustrava. Então eu encontrei nos concursos públicos uma maneira mais democrática de me inserir no mercado de trabalho. Essa é a minha história. Eu sou o Gabriel Ângelo, eu fui aprovado no cargo de escrevente técnico judiciário do TJSP e eu sou aluno do GRAM. Bom, eu sou de Cotia, eu tive uma infância humilde, mas meu pai sempre trabalhou para colocar as coisas dentro de casa e nunca deixaram faltar nada para mim, tanto em termos de mantimento quanto em termos de educação. Eu tenho duas irmãs e eu acho que o começo da minha história tem muito a ver com as minhas irmãs, duas irmãs mais velhas. Eu lembro que quando eu era pequeno, uma delas participou de um concurso de redação e conseguiu ganhar uma bicicleta pela redação que ela escreveu. E aquilo para mim foi incrível, porque eu consegui ver onde os estudos poderiam levar a gente. Eu nunca fui inteligente, eu acho que eu fui sempre esforçado. O problema veio depois, depois que eu me formei no ensino médio. Eu me lembro que eu não sabia o que fazer para, de repente, conseguir um bom emprego. Eu sempre tive muita dificuldade em dinâmicas de grupo, sempre tive dificuldade em mostrar que eu tinha potencial e isso mexeu bastante comigo. Eu tentava pensar em fazer alguma faculdade, eu cheguei até a entrar em algumas. O problema é que eu sempre batia no mesmo ponto, ou eu enriquecia meu currículo de alguma forma, ainda assim, eu achava que eu não ia conseguir me diferenciar a ponto do meu potencial ser notado. Foi então que eu descobri o mundo dos concursos públicos. Depois que eu percebi que o universo dos concursos era onde eu me inseria melhor, então eu sabia que era só trabalhar nesse sentido. Pensando nisso, eu comecei a precisar de vários concursos. Inicialmente, eu não sabia muito bem o tamanho dos concursos, eu não sabia mensurar. Isso é um concurso pequeno? Isso é um concurso grande? Então eu já fui num concurso que, naquela época, era grande para mim e eu não estava preparado. Eu tentei me preparar para o cargo de agente de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo. E fiquei por três pontos, mas aquilo me ajudou a baixar a bola e ver que, bom, eu preciso de um emprego. Então eu vou começar a focar nos concursos menores, consegui passar num cargo básico de atendente, numa prefeitura perto de casa. E depois disso eu passei em outro cargo, numa prefeitura que era mais perto de casa, em que eu trabalhava seis horas e isso me ajudaria a estudar para outros concursos. Então eu falei, bom, agora é hora de focar em concursos com uma estrutura um pouco maior. Só que aquela coisa, eu sentia que eu não sabia estudar. Por mais que eu tivesse sido aprovado nesses dois, eu não ia estar no nível que um concurso grande exigia. E eu tinha noção disso. E foi aí que eu percebi que eu precisava passar para o próximo nível. Eu comecei a ouvir falar sobre o concurso de escrevente técnico judiciário do TJ. E era tudo que eu precisava no momento. E eu decidi que era o meu próximo passo. Mas eu tinha pouca informação, então eu precisava de um norte. Foi aí que eu encontrei um vídeo que tinha o Fernando Mesquita, ele estava falando sobre o concurso do TJ. E eu vi que ali no GRAM eles tinham um profissionalismo muito grande e tinham um diferencial muito grande. Foi ali que eu decidi entrar para o time. Eu vejo o GRAM não só como um cursinho, eu vejo o GRAM como um universo. O ecossistema do GRAM, ele te dá um diferencial enorme para que você chegue preparado nas provas. E isso que é bacana. Você consegue não só ter aulas com os melhores professores, porque você sabe que você não está sozinho, você está com a equipe pesada do seu lado e que isso vai ajudar você a chegar ao seu objetivo. E para mim esse foi o ponto de virada. Quem estuda sabe que é bem complicado quando você está precisando passar em um concurso. Você sabe que aquela é a chance da sua vida mudar, só que você começa a se cobrar querendo estudar cada vez mais e mais porque você acha que não é suficiente, você acha que você não está no nível dos outros. E essa questão ela acaba te derrubando mentalmente, né? Mas os professores eles te acalmam, porque eles já passaram por tudo isso. Antes de serem professores eles também são concurseiros. E isso faz toda a diferença. E é só questão de ter paciência e acreditar no processo. No dia da prova eu não gosto muito de dar sopa para o azar. Então eu saio mais cedo que eu posso de casa e entrei para a prova. Uma sensação bem estranha. A sensação de que, meu, os últimos seis, sete meses da sua vida foram para isso aqui. Então agora é o momento de você fazer valer a pena. Quando eu abri a prova eu tive uma sensação positiva. Na medida em que eu fui respondendo as questões, eu fui pensando, poxa, é hoje. Eu acho que dá. E esse era o sentimento. Graças a Deus eu tinha me esforçado bastante. Tinha recebido a ajuda correta, na medida correta, para ser capaz de interpretar as questões e aplicar o que eu tinha aprendido. Cara, eu não gosto de pensar muito na prova depois que eu faço. Eu prefiro que a banca mostre o resultado oficial. Eu não vou muito por gabaritos extra oficiais, porque para mim eu tenho medo de me frustrar depois. Mas é uma coisa minha, eu sei que não faz sentido nenhum. Então eu só fui corrigir a prova depois de três dias, que eu acho que foi quando saiu o resultado no site da Vunesp mesmo. E quando eu corrigi e eu vi que eu tinha acertado 95 questões de 100, eu não soube descrever o momento. Eu só conseguia me sentir grato. Eu me lembro que eu fui no quarto dos meus pais acordar eles. Eles não tinham muita noção do que era o TJ, do que significava 95 questões de 100. Mas eles estavam felizes genuinamente, porque eu estava feliz e eufórico. E foi bem bonito. Realmente é um momento que eu gosto bastante de lembrar. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Talvez seja um dos dias mais felizes da minha vida. Um professor que eu sentia muita firmeza, quando eu assistia as aulas dele, eu sabia que ia ser um baita diferencial para mim, eram as aulas do Érico Palazzo. Quando eu fui responder as questões na prova, eu lembrava exatamente do que ele falava, porque ele é muito assertivo. Lecionar para concurso público não é simplesmente passar tudo o que você precisa, é passar o que vai ser necessário para que você entre. De uma forma ou de outra, todos os professores foram essenciais na minha preparação. E eu sou grato a cada um deles, porque eles ajudaram a mudar a minha vida. Ser aprovado no concurso do TJ já tirou aquele peso das minhas costas. Eu consegui alguma coisa grande através do meu esforço. E essa sensação, cara, não tem como eu descrever para você. Cada um sabe, cada um sente, quando vê que todo o seu esforço de meses foi resumido em uma prova. E que nessa prova você conseguiu dar o melhor de si e deu certo, cara. Daí eu lembro toda a dificuldade que eu passava em relação a ter emprego. Primeiro não conseguindo ter emprego, depois pensando que eu nunca conseguiria ter um emprego em que eu me sentisse realmente feliz e realizado. Passar no TJ para mim me proporcionou isso. Saber que quando eu entrar no TJ eu vou ser respeitado, vou contribuir para a sociedade de alguma forma. E tudo isso por méritos do trabalho que eu fiz e das pessoas que me ajudaram. Isso para mim não tem preço, é indescritível. E nos próximos concursos eu pretendo continuar com o GRAM. Eu posso dizer que eu descobri a chave do negócio, né? Eu descobri o que pode me tornar diferente dos outros competidores, né? Que é toda a estrutura que o GRAM oferece para você. E eu vou seguir nesse caminho e com mais tranquilidade agora, se Deus quiser. E a mensagem que fica é essa, né? Para quem está vendo, acredita no processo, acredita em você. Todo mundo tem as mesmas capacidades. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Todo mundo. Eu sou o Gabriel Ângelo. Eu fui aprovado no concurso de Escrevente Técnico Judiciário do TJSP. Eu sou o GRAM. Todo mundo pode.